Ele me ensinou muito essa coisa de senso de responsabilidade, sabe? De ter obrigação com aquilo e com aquilo que você vai ter até o final. Você falando de horário, de entregar... Com horário eu sou bem falha, né? Eu sou bem falha com horário, assim. Eu não sou britânica, não. Uma vez ele chegou e falou assim, olha, me deu uma mala. Uma mala de cor antiga. De viagem. Grande. Você vai cuidar dessa mala até o final da nossa viagem. Porque tem uma coisa muito séria que vai... É assim, é tudo pra nossa viagem. Eu tinha 12, 13 anos, tá? Eu não era adulta, não. Eu tinha 12, 13 anos. Essa mala é tudo pra nossa viagem. Eu pensei, meu Deus, mala pesada. O que tem nessa viagem? É o dinheiro pra pagar nossa comida, nossos parques, nossos brinquedos. Com certeza, né? Cuidei da mala como eu cuido das minhas filhas hoje, né? Até o final da viagem. Aí chegamos no destino final, que era Orlando. Chegamos no destino final. Ele me chamou. Se eu vim, eu vim aqui. E eu já falei, bom, agora já tô aliviada. Eu já entreguei a mala pra ele, tá tudo certo. Minha responsabilidade já. Ok, né? Fui brincar, fui assistir televisão. Ele me mandou me chamar no quarto. Eu entrei no quarto. Adivinha o que era? O quê? Uma caixa de sabão de coco. Ah, não. Porque ele é alérgico. E eu viajava e naquela época não tinha muitos sabonetes antialérgicos, né? E ele levava, por causa da viagem que ele fazia, ele levava sabão de coco. Sabão de coco de coco mesmo. Não é sabãozinho fofinho. Sim. Febo, essas coisas. Era sabão de coco de pedra. Era o único que não... Era o único que ele podia tomar banho pra lavar o cabelo, pra lavar o corpo. Ele só podia usar sabão de coco. Então a gente ia passar muito tempo fora. Ele levou uma caixa de sabão de coco. Ele levava daqui o sabão de coco. Caixa de sabão de coco. Não era uma caixinha de sabão de coco. Era uma caixa de sabão de coco. E eu fiquei tomando conta da caixa de sabão de coco. Ele até na época me deu a gente. Se você soubesse, né? Tinha largado pra trás da caixa de sabão de coco. Mas ele te mostrou e eu... Daí me chamou e ele olhou e falou, olha, o que você tava tomando conta? Sabão que papai toma banho. Eu falei, puta, que história maravilhosa. E aí eu criei um senso de... Mas isso é legal porque é meio um ensinamento, né? 100% de responsabilidade. Você não sabe o que é, não pode abrir e tem que cuidar. É muito importante pra nossa viagem.